Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área. Bom galerinha, hoje eu vou estar explicando a dúvida de muita gente que é como capturar um mob, como capturar uma montaria aqui dentro de Kimerland. Mas antes disso é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito já desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Sem mais enrolação, bora jogar. Bom galera, vamos começar pelo básico, que você precisa de uma arma de captura, que serve para estar capturando o mascote. Essa arma de captura existe duas formas de você conseguir. Você pode estar comprando ela ou pode estar craftando. Isso vai da sua escolha. A forma de você comprar ela o mais rápido possível e de uma raridade melhor é aqui em Shopping. Acessando o Shopping você vai ver que já tem uma aqui da raridade dourada, porém não é essa aqui que a gente vai estar olhando. Se você vir aqui na terceira opção e aqui desse lado na segunda, você vai estar encontrando essa arma aqui. Essa arma é a arma de captura de pet e de mascote. Aqui ela está na raridade roxa. Você pode estar optando por comprar ela roxa ou azul. Isso vai da sua escolha, se você quiser comprar. Para estar comprando ela azul, ela custa 128 SAG. E para estar comprando ela roxa, ela custa 588. Se vale a pena ou não, é você que vai decidir. Porém, tem a forma gratuita que é craftando. Para você estar craftando ela, primeiro você vai ter que liberar a tecnologia aqui no Spirit Orb. E ela vai ficar aqui embaixo. Got this? Aqui está a arma de captura. Essa daqui é a roxa, azul, a verde e a normal. Lembrando que você vai ter que evoluir o level aqui para depois liberar a tecnologia. Eu já consigo fazer ela roxa, que seria o nível 4. Depois que você liberar a tecnologia dela e liberar o craft, você vai estar fazendo ela na mesa de bancada, na craft table. Que seria craft table de madeira, que é relacionada à madeira, que é a work bake. Acessando ela, você vai vir aqui em Tows. E aqui tem a raridade. Branca, verde, azul e a roxa. Como eu já tenho azul, eu vou estar demonstrando para vocês em um mob. Eu já tenho aqui a minha azul. Você consegue também fazer munição, que é muito importante. Você vai vir nessa opção, vai vir aqui em Fuse. E aqui tem a munição que você precisa. Está vendo que está escrito Pet aqui? É essa munição que você precisa. E o craft dela é 20 de madeira e 20 de pedra. Eu vou estar fazendo mais uma para mim. Pronto. Agora vamos achar um mob para mostrar para vocês como que funciona. Ali, tem um escorpião ali em cima. Eu acho que eu consigo estar capturando ele sem matar. É muito fraco. Eu não sei se eu vou matar de primeiro. Então vamos tentar aqui. Ah, morreu. Tem uma aranha aqui. Eu acho que a aranha vai. Olha aí, galera. Primeiro, você vai bater nela até aparecer esse símbolozinho de captura aqui em cima. Está vendo que esse símbolo de captura está na cor branca? Então aquilo vai indicar a cor da sua arma que você precisa para estar capturando o mob. Então eu preciso de uma arma cor branca. Porém, se você tiver uma arma superior do que a branca, você consegue capturar. Entendeu? Lembrando que a branca é a pior raridade. É a raridade comum. Como a minha aqui é a raridade azul, eu consigo pegar essa aranha tranquilamente. É só você estar pegando... Deixa eu errar um tiro aqui. Está vendo que a arma carregou automaticamente? Agora é só você estar atirando até conseguir capturar o mob. Ih, eu matei ele, galera. Deixa eu pegar outro mob aqui, galera. Os mobs estão muito fracos aqui perto. Ó, essa aranha grandona aqui vai ser GG, galera. Vou até colocar uma arma mais forte para bater nela. Que ela é level 38. Que ela é level 39. Que ela é level 39. Vamos lá. Vamos lá. Desce. Tá vendo que já apareceu a verdezinha? Agora é só ficar atirando, ó. Até capturar. Ó, capturei. E vê o card. E tá aqui o card da aranha. Bem simples. Deixa eu voltar aqui pra minha casa pra me explicar uma coisa pra vocês. A raridade da arma, ela vai influenciar em qual mob você consegue capturar. Lembrando que a raridade branca é de level 1 a level 35. A raridade verde é de 1 a 42. A raridade azul é de 1 a 50. E a raridade roxa é de 1 a 60. A raridade dourada é de 1 a 70. Então galera, assim que você for domar algum animal, algum mascote, pet, fica ligado na questão do level dele e a arma que você tem. Um problema que muita gente tá tendo é que a arma não tá atirando. Assim que ela zerar a durabilidade, ela não consegue mais atirar. E não tem como você reparar esse tipo de arma. Então você vai ter que craftar outra. Eu espero que esse guia possa ter tirado a dúvida de vocês de como que faz pra tá capturando um pet ou mascote. Infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. É muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Lembrando que o like é muito importante pra tá ajudando o canal a crescer cada vez mais e engajar mais um vídeo pra nossa comunidade de Kimeriland. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho